Fala aí galera, beleza? Trazendo novo vídeo aqui pro canal, mostra um ataque de CV novo aqui ó, super fácil de usar, até noob consegue petezar com esse ataque Glória a Deus! Então você vai se dar bem aí ó, se você tá fazendo noobice aí, dando uma estrela, duas estrelas, relaxa que com essa estratégia aqui você vai ripar bonito E é bem forte e super fácil de usar, se você gostar não esquece de deixar seu like, seu like é muito importante aí pra eu saber se os conteúdos tá sendo da hora Se você for novo no canal e poder se inscrever aí, pra dar aquela força marota, eu agradeço de coração, eu vou mostrar como é executado, é bem simples mesmo, qualquer um consegue aí ó Se você for meio noob, você vai conseguir petezar Você tá me tijolando? Espero que você goste e que possa te ajudar aí, você se dar bem nos ataques Esse layout que eu petezei aqui ó, olha só, ele tinha segurado dois ataques E no terceiro que caiu, foi com o meu ataque Então pode utilizar essa estratégia aqui, aí ó, que você vai se dar bem, é com dragão e raio Tá muito apelão aí ó, os raio aí agora, ocupando só um de espaço, o pessoal tá usando demais E tá bem da hora mesmo, foi esse aqui ó Ele tinha segurado dois ataques, dois CV9, tinha atacado ele, não tinha conseguido APT ó Mesmo o herói do cara tendo fraco, ó, mas esse tipo de layout assim é complicado ó Se o cara for meio noob, não fecha não Então você aí ó, pode utilizar esse ataque cara, que você vai se dar bem O segredo do ataque aqui ó, é pegar duas anti-aéreas, igual aqui ó Eu optei pra pegar essa aqui ó, porque eu jogando um raio aqui no meio, eu pego a anti-aérea e pego o dispersor Porque o dispersor chateia demais, eu fui pegar essas duas ó Pra pegar as anti-aéreas, precisa de quatro feitiços de raio Só que aí eu levo três feitiços de raio e um terremoto E eu jogo três feitiços de raio numa e um terremoto E mais três feitiços de raio na outra e um terremoto Aí eu pegando as duas, eu entrei aqui ó Porque eu pegando essas duas anti-aéreas e pegando o dispersor, eu entro aqui ó Eu entro com o bonde aqui ó Como tem essas duas aqui ó, que tá mais fácil de eu pegar Eu entrando aqui, eu chego nelas mais rápido Tem uma galera que pega aqui e ele entra aqui com os dragão Então, quando você for pegar a anti-aérea assim, você entra Onde você consegue pegar as outras mais rápido Igual aqui ó, eu entrando com os dragão aqui, eu chego nas duas rapidão Aí eu como eu pego, eu levo seis feitiços de raio e dois terremotos Eu faço um e peço um no castelo E eu levo uma fúria Porque chegando aqui, eu jogo uma fúria aqui ó Porque os dragão chegam rápido nessas outras duas anti-aéreas Aí o castelo, eu peguei balões e entrei com o castelo aqui ó Com os balões aqui ó, pra ele vir pra torre aqueira e vir pra cá ó Pra ajudar a pegar a anti-aérea Usei a rainha pra afunilar aqui e o rei pra pegar essas funções aqui ó É o bichão mesmo Pra deixar o dragão abrir, o dragão vai tudo aqui pro miolo Pra chegar nas anti-aéreas rápido Fazendo isso aí ó, você dá PT super fácil Tá muito forte Raio com dragões Pode utilizar aí que você vai PTzar Eu vou mostrar aqui ó, como foi executado Os caras mosca ó Então cara, não utiliza mais layout assim ó Se tiver duas anti-aéreas pra gente tivesse outra anti-aérea aqui ó Dá pra pegar as duas com Com três feitiço de raio e um terremoto E dispersor também ó Se você usar layout que tá o dispersor próximo à anti-aérea Vai ser ripado facilmente Você entendeu véi? Ó, eu joguei três em cada anti-aérea e um terremoto ó Agora que eu vou afunilei Pus o rei pra pegar essas funções A rainha pra pegar aqui ó Pra não deixar o dragão abrir ó E eu entrar com o bonde aqui ó Ó, eu entrando com o bonde Quando chegar aqui na torre do mago Eu uso a fúria Porque eu jogando a fúria Eu já vou trombar com o castelo E já vou chegar mais rápido nessa anti-aérea aqui ó Ó, eu entrei com o castelo aqui ó Com os balões ó Pra vir pra essa torrequeira E da torrequeira os balões vêm pra essa anti-aérea ó Ó, jogando a fúria Tá vendo? Já pega o castelo mais rápido E já pega a anti-aérea mais rápido ó Porque o que ripe o ataque com o dragão Em CV9 é a anti-aérea Não, nada a ver E você fazendo uma entrada igual eu fiz aqui ó Pra você chegar nas duas que sobrar mais rápido possível Ah, você consegue petersar aí facilmente O perigo desse ataque é as anti-aérea Você pega duas E entra numa lateral que você chega nas outras duas Mais rápido possível Se tiver uma moscando assim ó Você usa o rei mais rainha pra pegar a outra Aí fica só uma Não é igual aqui ó Não tinha como pegar com os heróis Aí você afunila E entra com o dragão Que chega mais rápido nas anti-aéreas E pegou as anti-aéreas e já era Olha aí Agora só tem essa torrequeira aqui ó O tanto de dragão vivo Cara, esse ataque tá bem da hora Tá muito forte aí ó Qualquer um consegue executar Se você tá com dificuldade De usar esses outros ataques aí ó Tá fazendo merda Esse aqui ó Até noob consegue petersar Então pode treinar aí ó Pede desafio no seu clã Dá umas treinadas aí pra você Pegar moral mesmo Pra ficar filé mesmo na execução Que você vai petersar aí facilmente aí ó Tá muito apelão Dragão com raio Eu recomendo Eu tô gostando demais Só tô usando isso aqui nas guerras E tô As quatro vezes que eu usei Foi quatro PT Tá show demais Aí qual foi a minha ideia ó Eu fazer um Eu pegar aqui né ó Eu pego esse anti-aérea Pega aqui ó E eu uso um dragão aqui Usa a rainha nessa lateral Pra ela pegar aqui Usa o rei Pra ele vir pra essa lateral ó E entra com o dragão aqui ó Porque esse dispersou aqui ó Não vai atrapalhar Porque eu já peguei esse ó O dragão entra aqui Aí como tem essa anti-aérea aqui ó Que eu não peguei Aí eu peguei balões full no castelo Quando eu O dragão tava chegando aqui ó E eu soltei o castelo aqui ó Porque ele vindo nessa Aqui ó Usa a aceleração Aí eu peguei uma Uma aceleração full Aí eu joguei a aceleração aqui ó E o balão pega essa anti-aérea E o dragão entrando aqui O bonde pega essa outra Eu utilizei um gelo Congelei a rainha Torre do mago A x-besta E a anti-aérea E o dragão pegou Dá pra você petersar aí tranquilo Vou mostrar aqui Como foi executado Pra você ter uma noção aí ó Pode ser qualquer layout Você pega dos anti-aérea Dropa Tem uma coisa Que eu vejo muito fazinha Igual o Destroy aqui ó Ou aqui Aí o que a galera Costuma fazer Dropa o lado Que destruiu a anti-aérea Então se você Destruir aqui ó Entra no outro lado Entra desse lado aqui ó Pra você pegar Mais rápido possível E aí o dragão Pega essa aqui rápido Eu vejo muito Que um gol destruiu Aqui embaixo Ele entra o dragão Nessa lateral aqui ó Ó o do O rei aqui ó Funilou Pro dragão não rodar A rainha já vai pegar Ajudar a pegar aqui ó Ó e o dragão vindo aqui Eu vou congelar ó Eu vou congelar a rainha Anti-aérea e a torre do mago E ó Congelei tudo ó E já entrei com o balão lá Eu joguei a aceleração ó Tá vendo A aceleração pega a torre do mago E pega esse anti-aéreo E eu congelando aqui Essa outra anti-aérea Mais a rainha O dragão pega 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 a anti-aérea lá ó E o dragão agora Vai deitar e rolar Os balões full que imitou Pegou até a x-besta E olha ali o tanto de dragão Olha aí PTZ de boa Tá muito apelão Pode utilizar aí Que você vai se dar bem Com o dragão agora Tava bem complicado Utilizar dragão no CV9 Mas agora com os rai Ocupando um de espaço Ficou muito da hora Olha aí o tanto de dragão viva E PTZ super fácil Eu gostei demais Essa variação com raio Principalmente se tiver um dispersor Que você consiga pegar Anti-aérea e o dispersor junto Então se você tiver layout Que tiver próximo Já tira o dispersor De perto da anti-aérea Que senão vai Vai ser ripado facilmente Olha aí Olha o tanto de dragão Ainda tinha tempo de boa Essas cabaninhas Que você vê nova assim O pessoal coloca no canto É danado pra dar 99% Mas aqui tinha tempo Olha o tanto de dragão viva Pra você ter uma ideia Tanto que é forte Pega 2 anti-aérea Com os rai E o terremoto 3 rai em cada anti-aérea E 1 terremoto Show demais a estratégia Eu gostei Então é isso aí As anti-aérea Porque eu tenho acesso Jogo na fúria E eu consigo chegar nelas rápido E o dispersor Eu já peguei com os terremotos E com os raios Olha aí Pode utilizar Vale a pena você treinar E utilizar Eu acho que nem precisa treinar Que é muito fácil É só não vacilar Entra sempre ao posto Onde você pegou As duas anti-aéreas Exatamente Não faz igual os outros Que entra na Destrói de um lado E ele entra com os dragões Do lado que ele destruiu Aí não adianta Porque quando chegar Nas anti-aéreas Que sobrou Vai ter poucos dragões E elas vão ripar eles Então fazendo uma entradinha Aí ó Caprichar na entrada Que você chega Nas outras duas rápido É PT na certa Não esquece de deixar seu like Seu like é muito importante Inscreva-se no canal Se você não for inscrito Ative o sino Compartilhe com seus colegas noob E falou Tamo junto É nóis Um grande beijo Abraço pra vocês Tchau